Oh, poderosa Sekhmet, me dê força e coragem para a missão que devo cumprir. Derrube todos os obstáculos que surjam em meu caminho. Já estou indo fazer a guarda do rei. Ótimo. Recordando, você não tem que fazer absolutamente nada além de abrir a porta do quarto e não me ver entrar. Mas, Rick, como é que você... Eu sei. Ele vai fazer a guarda com você. Eu dou um jeito. Como? Fique calmo. Deixe comigo. Pense no futuro e vá para o seu posto. Você não vai se arrepender. Acha que o rei vai gostar? Com certeza. Cetia está especialmente romântico hoje. Me disse coisas lindas. Não será diferente com você. Confesso que estou um pouco ansiosa. Pois não. Fique. Só relaxe e aproveite. Só vez jogar, senhora. Ai, Carol, me desculpa, mas eu acho que eu não vou acabar essa partida. Eu vou dormir. Pode se recolher também. Como preferir. Boa noite. Boa noite. Eu preciso te contar uma coisa, mas minha filha não pode saber por enquanto. Sei guardar segredo. O que é? Vou pedir à rainha que vá para o Azeite com Nefertari. Não é maravilhoso? Sim, senhora. Minha filha está muito tristinha. Se for junto, ela se sentirá mais segura. Posso contar com você? Claro, senhora. Que bom. Boa noite. Isso sua tonta vai correndo contar para o seu namorado. Qual o problema? Problema nenhum. Por quê? Está esquisito. Olha quem está ali. Vai. Vai lá que eu fico aqui. Vai. 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 Abertura Estava esperando por Naila Ela não está se sentindo bem, senhor A rainha mandou que ela substituísse O oficial da guarda foi avisado E permitiu que eu entrasse Acho que o soberano não vai se decepcionar Mas se preferir, eu me retiro Não Fique Como é o seu nome? É Citra Eu sou nova aqui no palácio É uma honra servir ao Deus vivo Espero agradá-lo Não é possível A peruca estava aqui no harem Eu escolhi especialmente para essa noite Procure mais um pouco, por favor Minha querida, acho melhor escolher outra O rei não gosta de esperar Então, corram Providencie outra Rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tira o véu. Agora não. Na cama. 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 Não é tão bonita quanto a outra mas acho que ficou boa. Está deslumbrante. Agora vá e tenha uma boa noite. Obrigada, senhora. Féin. Espera, Luque. Pelo melhor. 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 Ah, eu já ia me esquecendo. Uma última informação sobre a rainha. Ela dormiu com o outro. Pelo melhor. 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 Não é que não conhece ninguém sozinha? Ela vai ser uma sacerdotisa. Foi uma escolha dela, a não sua. Tem razão. Eu posso tentar pelo menos. Faça isso. Agora eu preciso voltar pro meu posto. Tchau. Socorro! Socorro! O rei está morto! Pelos deuses, o que houve? Era assim. Ele estava assim quando eu cheguei. O que está esperando vai chamar alguém! Chame a rainha, sacerdote e vai chamar um general! Vai logo! O que houve? O rei está morto. O quê? Vá chamar a rainha e o sacerdote. Eu vou chamar o general. Vamos! Tchau! 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 A senhora Mai o encontrou. E agora? Preciso avisar a rainha. Tá, mas o que eu faço? Eu tenho que fazer alguma co... Preciso fazer alguma coisa? Será? Perdão, meu general. Mas aconteceu uma tragédia. Naila passará a noite com o Soberano. Os meus aposentos estão preparados? Como a senhora ordenou. Ótimo. Os deuses estão sendo generosos. Acho que teremos um período de paz e tranquilidade no palácio. Minha senhora. Fala, soldado. O Soberano. Algo terrível aconteceu. Por Isis. Fala logo o que houve. O rei está morto. O que está dizendo? Eu sinto muito, minha senhora. Preciso dar notícia ao príncipe. Nosso Deus rei, amado de Ptá, poderoso senhor das duas coroas, deixou seu corpo e iniciou sua trajetória rumo ao reino de Osíris. Só nos resta agora desejar proteção e que ele tenha sucesso na sua jornada para que continue com todas as honras de um rei no mundo dos mortos. seu corpo, satisfaz. Não! 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 Nada! Não! 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 Não é possível. Como é que isso aconteceu? Não sei. E Kene acabou de dar notícia à rainha. Por isso, Sioncíris. Estou horrorizada. Já souberam. Eu vou ver a senhora Renutmiri. Pobrezinha, depois de tudo que tem sofrido, mais essa tragédia. Faça isso. Ela deve estar precisando muito da senhora. Eu vou agora. A rainha estava tão feliz, achando que tudo ficaria bem agora no palácio. E Romses? Será que ele já sabe? E Kene foi avisá-lo. Meu pai, como ele está? Sinto muito, não há nada mais a fazer. Minha senhora. Princesa. Ele veio e pediu meu perdão, Renut. E eu não quis perdoá-lo. Ele morreu. Meu pai morreu. E agora eu vou carregar essa dor pelo resto dos meus dias. A senhora vai ficar bem, princesa. Vai ficar tudo bem. Ai. E aí Tá senhora vai ficar bem? E aí Aqui Mãe 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 Pode ir para mim, senhor. Eu não falei que ia dar tudo certo? E quem disse que terminou? Eles ainda vão investigar. O general veio fazer perguntas para mim e para o Ikeni. E o que vocês disseram? Nada. O Ikeni não é louco de falar que abandonou o posto, mas ele está desconfiado de mim. Desconfiado de quê? O rei morreu de causas naturais. A fórmula que eu usei não deixa vestígio algum. Tem certeza? Ainda estamos nos conhecendo mais intimamente, Bakhmint. Com o tempo, você vai ter certeza do que eu sou capaz. Você se arriscou muito. Esse plano tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Você sabe por quê? Porque eu sou protegida pela deusa Sekhmet, a Leoa Sanguinária. Você é louca. Mas você gosta. Gosta? Vem cá, que eu vou te mostrar toda a minha loucura. Quanta brutalidade. O que você pretende fazer comigo? Eu te enlouqueci ainda mais. Vá, Simulti, põe. Põe, Simulti, vá. Muito bem, muito bem. Simulti, não parece haver nada errado com o vinho. Mas e as taças? Também. Não há nenhum vestígio de resíduos. Mas os provadores provaram antes do rei para, se for o caso, morrerem antes dele? Nada chega até o rei sem passar pelos experimentadores, Simulti. E todos estão bem. Mestre, mas e se alguém entrou no quarto e colocou alguma coisa depois? Isso não é possível, Simulti. Os guardas teriam visto. De qualquer jeito, não sobrou nada nas taças para que pudéssemos fazer uma análise. E veja, as duas taças foram usadas. Iná, ela disse que não bebeu. E o rei estava sozinho esperando por ela. Mas será que o Deus reino usou as duas, mestre? Sabe como é que é? Ele não precisa se preocupar em lavar. Ele pode usar quantas ele quiser. Pode ser, Simulti, pode ser. De qualquer modo, não temos nada aqui que nos prove o contrário. E então? Após o exame minucioso do corpo do rei, do vinho e das taças encontradas no quarto, estou convencido de que ele morreu de causas naturais. Não posso precisar exatamente o quê, mas, na minha opinião, uma falha no coração causou sua morte precoce. Minhas investigações também não apontaram nada de errado. Nenhuma falha na segurança. Conversei com o golpeiro real e com alguns servos que estiveram com o Soberano. Todos os relatos foram satisfatórios. Nenhum movimento suspeito. Antes assim, seria horrível imaginar que alguém tivesse matado meu pai. Não consigo entender por que os deuses o levaram tão cedo. Realmente foi muito inesperado. Aproveito para informar que os embalsamadores já iniciaram o processo de mumificação. Ramsés, meu filho, agora cabe a você ocupar o trono que foi do seu pai. Honre sua memória e os deuses o favorecerão. 스트�oros para a você ocupar a você ocupação curta total. Tivão Martins gratilục. E eu falo só na vida pelas que foram realizadas. Tivão Martins gratilijah que foi do seu pai ou Robás, comunhão perigou. , anuncios manuals e fix":